A última noite do Feste Verão Paraíba trouxe para a Arena de Intermares mais de 25 mil foliões. A festa começou com forró da acusdição em cima do trio fazendo muita gente arrastar o pé. E nesse caldeirão de ritmos não poderia faltar uma pitada de música sertaneja. A dupla Bruna e Marrone trouxe na bagagem uma boa dose de romantismo para o festival. A gente está feliz em poder agregar nessa festa tão legal, tão tradicional aqui de João Pessoa. O ponto alto da festa foi quando o Chiclete com Banana subiu ao palco. Em seu último show com a banda na Paraíba, Bel Marques levantou o público cantando Antigos Sucessos. E para fechar o evento com chave de ouro, Saulo Fernandes tocou o melhor do axé para os foliões. África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Veste lá! África, ioiô, salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé.